Nossa motivação é motivar você. Essa frase coloca-nos no caminho da responsabilidade e do comprometimento com a nossa vida. Muitos de nós, face às adversidades, tomamos partido dos piores sinais, colocando-nos na via da vitimização. Se eu próprio me julgar e me culpabilizar, ninguém mais terá coragem para o fazer. Por vezes, esse tipo de pensamento dá algum conforto. Habituamos-nos às nossas lamúrias, passando a agir de acordo com esse padrão de pensamento. Do lado oposto estão os vencedores, aqueles que optam pelo lado de se colocarem no terreno e ir à luta, de ir ao encontro da sua visão, criam as suas próprias ferramentas para que estas estejam de acordo com aquilo que pretendem criar. Pegam na sua vida, responsabilizam-se por ela e lançam-se na aventura de serem aquilo que vislumbram vir a ser. Cria suas oportunidades, caso elas não se estejam a manifestar. No mundo existem uma infinidade de saídas, e todos nós sabemos isso. Então por que razão muitas pessoas se sentem encurraladas, se sentem presas neste mundo de infinitas possibilidades? Certamente porque criaram essa ilusão. O mundo assemelha-se a um labirinto. De certa forma, temos de procurar o nosso caminho, temos de viver a experiência de perceber o que funciona, o que não nos serve, o que é incorreto ou não vale a pena o esforço. Que nesse novo ano que se inicia, que você encontre o seu caminho. Que você saia desse labirinto em que se encontra, e que jamais desista de uma luta. Que comece o ano recarregado, cheio de energia. Não adianta o ano ser novo e você continuar sendo a mesma pessoa negativa. Não adianta continuar se vitimizando. E reclamando. Que as batalhas que vierem sejam vencidas. Mas acima de tudo, que as lute com foco, sem jamais pensar em desistir. Nós abriremos o livro. Suas páginas estão em branco. Nós vamos pôr palavras nele. O livro chama-se Oportunidade. E seu primeiro capítulo é o dia de ano novo. Que você aproveite a oportunidade de escrever novos capítulos. Que as primeiras palavras sejam de muito amor. Paz, saúde, prosperidade e de muita motivação. Pode ficar tranquilo, estaremos sempre aqui para te motivar. Faça que seu livro tenha uma bela história. Comece a escrevê-la hoje. E aí 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 E aí